Depois de quase 10 horas de julgamento, familiares e amigos da vítima aguardavam o veredito com a convicção de que o Austin Barros Silva, natural de Minas Gerais e conhecido pelo trabalho como palhaço, seria condenado a pena máxima, 30 anos de reclusão em regime fechado. Passava das 7 horas da noite, quando a juíza Zilnar Costa proferiu a sentença no tribunal do júri, julgando a denúncia parcialmente procedente. Sendo, em frente a todas essas considerações, tenho que a pena base deve ser fixada no montante de um quarto, acima do mínimo legal, que resulta em um ano e três meses de detenção. E nos termos do parágrafo 1 do mesmo artigo, como previsto no artigo 46 do voto penal, substitua a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade, por dois anos e quatro meses e multa. Esta que vai fixada em 90 dias multa, a base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato. O réu comemorou a sentença e disse que desconfiava ter sido traído, mas que não tinha a intenção de matar Kaysa. Eu vou orar a Deus por ela todas as noites, peço que ela esteja em um bom lugar e eu sei que ela sabe onde ela estiver que eu não tive essa intenção. Inclusive ela apareceu até em sonho para uma tia minha dizendo isso, que fosse atrás da mãe dela dizer que não fizesse nada comigo, que ela sabia que eu não tinha culpa de nada. O que levou você a disparar contra ela? Não foi um acidente, a arma disparou no momento que ela veio em cima de mim e eu assustado com o grito que ela tinha chamado a atenção das pessoas da churrascaria. E eu não sei manusear a arma, eu tinha essa arma, mas nunca tinha atirado em ninguém e acabou acontecendo esse disparo de forma acidental. A estudante Kaysa Elane de Lima foi morta no dia 4 de novembro de 2010 dentro do carro dela, quando saía de um posto de combustíveis na ladeira do Uruguai. O Austin só foi localizado em março deste ano no interior de Alagoas por um detetive contratado pelo pai de Kaysa na época do crime. Desde que foi encontrado, o Austin estava preso. A promotoria acusa o Austin de ter disparado friamente contra a vítima, mas a maioria do júri acatou os argumentos da defesa de que o tiro foi acidental, descaracterizando a materialidade do crime e transformando o homicídio doloso em culposo, sem intenção de matar. O alvará de soltura de Austin pode sair ainda nesta quinta-feira, mas o Ministério Público já interpôs recurso para que seja revista a decisão. Os parentes da vítima não contiveram o choro e o sentimento de revolta. Eu não sei nem como responder a vocês, porque eu estava esperando uma coisa e agora totalmente diferente. Ele não matou um animal não, gente. Ele matou um ser humano, pelo amor de Deus. Todos os dias, todos os dias, você pode olhar a página policial, você vai ver várias mulheres que morrem. Essa mulher foi mais uma, só para as estatísticas que morreu e nada aconteceu. Emocionante o pai, né? A família, chocada com o resultado do júri popular. Nós estamos aqui nos estúdios com os dois advogados que trabalharam como advogados do Austin. O Hildenberg Cavalcante, boa tarde. Boa tarde. E Thalmy Técio Ribeiro, boa tarde. Boa tarde. E estamos também ao vivo no Ministério Público. É o Raimundo Lima que está lá. Me dá a imagem aí do Raimundo Lima. Eu começo lá, Raimundo, saber como é que o Ministério Público se posiciona diante dessa decisão de ontem, Raimundo. Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, telespectadores da TV Cidade Verde. O Ministério Público se posiciona como grande parte da sociedade, insatisfeito com essa decisão, com essa pena que foi aplicada a esse réu, muito embora entendendo que a lei assim determina. Foi um corpo de jurados que tomou essa decisão, mas mesmo assim o Ministério Público decidiu recorrer dessa decisão. Já está aqui do meu lado o promotor Eliardo Cabral, que foi, atuou como acusação nesse caso. Doutor Eliardo, o senhor já entrou com a... Vamos tentar ouvir aqui o delegado. Agora, para prever o novo julgamento, é humanamente impossível nesse momento, porque... Volta aqui. Por favor, Raimundo, por favor, Raimundo. Raimundo, por favor, quando você puder, o doutor Eliardo puder falar para nós, você entra, está bem? Não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Quando o doutor Eliardo puder falar para nós, a gente ouve. Vamos ouvir aqui os dois advogados. Essa, é claro, vocês trabalharam para isso. Mas, por que vocês entendem que obtiveram êxito? Boa tarde. Em primeiro lugar, boa tarde, Amadeu. É um prazer enorme estar aqui em sua companhia, de você também, ali. E boa tarde para os que estão em casa. Amadeu, o êxito que nós tivemos foi porque, assim, o júri compreendeu a tese apresentada pela defesa. A tese nada mais é do que a nossa visão, a visão da defesa dos autos. Os autos comprovaram e desmentiram a tese que foi colocada pelo Ministério Público. Então, a partir do momento que nós conseguimos fazer com que o Conselho de Sentença, os jurados, entendessem isso, que a tese do Ministério Público tinha falhas, que a tese do Ministério Público tinha situações que não ocorreram e não se comprovaram nos autos, conseguimos o êxito na defesa dele. Tecnicamente, o que prevaleceu na opinião do senhor? A princípio, nós vislumbramos a possibilidade, e até pelas provas técnicas apresentadas pela própria perícia que foi instruída no momento do crime, nos fatos, levaram a situação específica que denotava o acidente acontecido com o disparo da arma. Isso foi trabalhado de uma forma diferente pelo Ministério Público, pela acusação, mas os autos contavam uma história totalmente diferente do que foi apresentado pelo Ministério Público. Nossa intenção em respeito a... Quer dizer, tecnicamente, o Ministério Público fez uma denúncia equivocada? Eu não queria criticar a posição do Ministério Público. Eu acredito que a forma que foi apresentada ao corpo de jurados a acusação foi incorreta. E como é que vocês veem essa reação aí do... Depois, se puder colocar aí o pai da garota falando de novo, é uma coisa que chocou a sociedade. Quem vê isso não tem como não ser emocionado, doutor. Vocês? Eu gostaria de emitir um parecer. Eu discursei no plenário e me emocionei, porque o caso em si gera uma emoção natural. E houve uma morte, houve uma dissolução de uma família, de uma entidade familiar, que é o maior prejudicado, a meu ver, é a criança. Eles tinham uma filha, né? E essa família toda sofre tanto a família do Osto, sofre a família da Caísa, sofre os pais da Caísa. E a gente não pode desconsiderar a emoção. Isso faz parte do processo. Doutor Palmi e doutor Hildenberg, a gente recebe, tem recebido muitas participações dos telespectadores em relação a esse caso, tem chamado bastante atenção desde o resultado da sentença, em que os telespectadores dizem principalmente se ele estava armado e foi ao encontro dela armado, porque ele não tinha a intenção de matar com a arma em mãos. É o que aconteceu, o que foi levantado também pelo Ministério Público e o que foi demonstrado por nós. Há de se entender que cada situação criminosa, cada crime tem suas particularidades. E pelo fato do crime ser cometido por pessoas, não é uma novela, não segue um roteiro, são situações que acontecem naquele momento. Até então, que os autos nos falaram do caso e o que o Ministério Público acreditava, eram duas coisas diferentes. Vamos lá. Ele chegou, ele chegou e viu, ele chegou lá e viu o carro da esposa parado sem a presença dela no local onde estava o carro. Procurou no charco que ele encontrou e a aguardou. Eles já vinham desconfiando, porque ao contrário de que está sendo noticiado, eles viviam maritalmente. Eles viviam na mesma casa. Naquele dia... Não tinha acabado o casamento. Não é que ele estava tentando reatar e ela não queria. Não, eles viviam na mesma casa. Amadeu, é uma situação que não tem como dizer isso, porque eles viviam dentro da mesma casa. Eles viviam dentro da mesma casa. O pai deles estava convivendo com eles. Eles tinham marcado uma saída para um bingo à noite, quando elas vivessem a chegar da faculdade. E ela não se encontrava nem na faculdade, nem no local onde tinha estacionado o carro. Então, ele, como taxista e trabalhando à noite, tudo bem de maneira equivocada, mas mantinha para sua proteção uma arma dentro do carro. Porque todos nós sabemos como é visada a profissão de taxista. E quando eles... Agora, ele disse na entrevista que não sabia manusear a arma. Se ele não sabia manusear a arma, por que ele portava uma arma, ou carregava uma arma? Por isso, Amadeu. Eu acredito que, Amadeu, só interrompendo, eu acredito que, pelo que nos transparece, ela pensava pela sensação de segurança que ele teria, por estar dirigindo o táxi, ele trabalhava normalmente no turno, das 16 horas até as 4 horas da manhã, no táxi. E ele, pelas notícias que eram passadas, que de assaltos constantes a taxistas, né, a profissão sempre... Ele tinha posto de arma? Não tinha, não tinha posto de arma. E nesse fato, especificamente ao caso, a arma já se encontrava no carro com ele. E quando ele sentiu que ela estava na companhia de uma outra pessoa, ele se armou, tirou a arma do carro e colocou na cintura, embaiada ainda com o code da arma, e se dirigiu até a proximidade do carro, onde se encontrava a pessoa com quem ela chegou. Porque ela não chegou lá sozinha, ela chegou acompanhada de uma pessoa. E isso foi testemunhado, as testemunhas que foram até o júri... E quem é essa pessoa? Não foi identificada. Não foi identificada. É um homem ou uma mulher? É um homem. Então, não atendo a relação, se ela estava tendo o caso ou não, isso não foi levantado lá. Se era um caso de traição? Traição, a gente não... Para a família tem respeito, a família, e no plenário também foi exposto isso. Nós não fomos atrás dessa informação, saber quem era a pessoa, se era realmente. Mas o imprecisivo para a gente na defesa era ter esse elemento dessa pessoa lá no local do fato. Eu queria perguntar aos advogados. Agora já estamos com o doutor Eliardo, o Raimundo Lima, ao lado do promotor Eliardo Cabral, que funcionou na acusação pelo Ministério Público. Vamos lá, Raimundo. Boa tarde, doutor Eliardo. De 6 milhões de...